Rapaziada, parece que o negócio tá ficando chato aqui, hein? A internet tá querendo atrapalhar a gente aqui, eu achei que o Mário travou, não sei se foi ele, se fui eu Eu não sei o que ocorreu, mas a gente vai prosseguir insistindo e vai dar certo, galera Não percam a paciência, por favor, estejam conosco firmes e fortes nesse processo Porque não tá fácil manter aqui essa jornada, ó Luana de novo aí, seja bem-vindo a galera que tá chegando, pelo amor de Deus, hein? A gente tenta fazer um negócio e a internet tá bugando aqui, ó Espero que não seja minha, espero que não seja minha, galera Vamos lá, Mário, vem junto, vamos lá, não vamos desistir, vamos até o fim Aqui a gente não desiste fácil não, né? Aqui a gente tem disposição para continuar, galera, vamos firme que vai dar certo Não sei o que ocorre aqui nesse processo, realmente é um processo difícil da internet nesse início Agora ele vem, agora é possível A gente não tá nem tão longe assim um do outro, né? Tô aqui em Curitiba, o Mário tá aqui também na região sul, não tá, Mário? Aí, Mário, agora acho que vai, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu tava procurando aqui um bombril pra botar na antena do celular Tá feia coisa, eu tô aqui também, rapaz, a gente, tu tá onde, Mário? Tá em Camboriú aí, não? Não, eu tô em Floripa Tá em Floripa? Não sei se tá chovendo muito, tem alguma coisa aí É, o Tarcírio tá falando aí que a previsão é de caos de chuvas Inclusive, tem a previsão de ciclone extra-tropical aí pra acontecer Ah, vai! Entre essa madrugada e amanhã Que loucura! Ventos de 100 km por hora e tal Então tem um... Cara, né? Faz um... Que coisa, então? No meio da pandemia teve um brabo aqui Eu tava conversando com os caras que estavam fazendo uma obra na cobertura do meu prédio Aham Ela falou Bicho, apareceu uma cadeira de metal que ninguém sabe como veio parar ali A cadeira veio voando Ô, louco! Uma loucura, né? Um negócio assim meio absurdo Surreal Rapaz Teve... Naqueles pontos de ônibus Virou, sabe? Arrancou e virou Ô, louco! Um tipo de coisa Quando o vento aqui é brabo Você tá em Curitiba? Como é que tá o tempo aí? Tô em Curitiba, cara Agora deu uma esfriadinha de leve Novamente Pra variar Tava bem O tempo tava quente Agora deu aí Caiu Agora com 14, 15 graus Alguma coisa Nesse nível Mas pra Curitiba é um tempo agradável Curitiba é um verão, né? É, exatamente Tempo tranquilo Pouco úmido, né? Vamos lá, Mariel Você apresenta pra turma aí Eu sei que você dispensa aí As apresentações Todo mundo já conhece O analista, o famoso Faz um café expresso bonito De manhã, né? Toda manhã Então tomamos aqui O nosso expressinho O problema é que Antes de fazer o expresso Eu já tomo um Lendo as notícias da manhã Pra contar pro pessoal Às vezes são dois E aí O café que vocês me veem tomando De manhã Já é o terceiro Normalmente Então eu tô meio pilhado Nesse momento Mas eu sou Eu sou até meio Um outsider do mercado Eu sou engenheiro civil Nunca trabalhei com isso Na verdade De certa forma Trabalhei Eu trabalhei depois Eu fui Me formei Como muito engenheiro Fui pra uma empresa De consultoria Da Accenture Na época chamava Andersen Consulting Eu já tô traindo Minha idade aqui, né? Sou Meio velho aí E Fui fazer outras coisas Fui mexer Passei muitos anos Sempre acabo voltando Sempre tenho alguma relação Com ferrovia, né? Trabalhei muito Com o mercado De material ferroviário E em paralelo Eu sempre gostei Eu acho que Do meu segundo Ou terceiro salário Eu já comprei Algumas ações Eu lembro que na época Era um amigo Que trabalhava No Citibank E aí Foi o primeiro cara Que me explicou O conceito De preço-lucro Eu comprei Umas ações Da Sabesp E da Unipar Eu acho que Num mês Eu comprei Sabesp No mês seguinte Eu comprei Unipar Caramba E carreguei Essas ações Um tempão Eu lembro que Quando eu vendi As ações Eu consegui Dar uma entrada No apartamento Com as ações Rapaz, né? Carregou bastante Então Não E se tivesse carregado Mais Teria mais grana Agora Eu me arrependo Hoje eu acho Que com aquelas ações Eu compraria o apartamento E mais alguma coisa O troco Nada Para fazer uma grana Mas foi bom Não tenho Não tenho o que me queixar Ficou ali Seis, sete anos Na minha carteira Fui comprando Outras ações Coisas que deram certo Coisas que não deram certo Mas Aquelas duas ali Eu lembro que Eu consegui Dar a entrada No apartamento Pequeno, lógico Uma kitnet Mas eu consegui Dar a entrada No apartamento Falei Nossa Uma grana Que eu juntei Assim Dos meus primeiros salários Que legal E aí eu acho Que eu entendi Um pouco o poder Que as ações tem Que o mercado tem E eu sempre fui Mexendo nisso Meio em paralelo Até a hora Que isso Acabou virando Um interesse Grande o suficiente Para eu começar A me dedicar mais E tirar a certificação De analista Começar A fazer análise Mesmo Comentar Entender melhor As ações Acabou se tornando O que era hobby Acabou se tornando Hoje quase Uma atividade principal É uma cachaça Né Mario Depois você começa O negócio A se aprofundar Não tem como Não ir muito fundo Você não tem como Ser superficial No mercado Eu acho um negócio Muito interessante Porque ele realmente Te dá A oportunidade De você Alavancar A sua vida financeira Não alavancar No sentido ruim Mas de usar O poder Dos mercados Os mercados De capitais Como uma forma De poupança De você realizar Suas coisas De você se proteger Da inflação De repente Você começa A pensar nisso Você vê Que você Efetivamente Bota o dinheiro Lógico Você tem que trabalhar Você tem que fazer contas Você tem que Mas você começa A botar dinheiro Para trabalhar Para você Aquela famosa Lenda passiva Que a gente sempre fala Exatamente O dinheiro Começa a trabalhar Para você E isso é Fantástico Isso é A grande Sacada Do mundo É verdade E aí você vai Começando a conhecer Os outros instrumentos Lógico Tem coisas boas Tem coisas ruins Tem coisas que eu acho Uma puta picaretagem Tem coisas que Eu acho inseguras Mas vale a pena Às vezes Comprar um pouco Tem coisas que são Aí você começa A comprar E criar Suas opiniões Quanto mais Você conhece Mais você Começa a ter Suas opiniões E ver o que você acha Que faz sentido Para você Como investidor Isso eu acho legal Eu desliguei aqui Rapidinho os comentários Senão fica aqui Na nossa cara A gente não se vê direito Mas daqui a pouco Eu já habilito Tá pessoal E aproveita aí galera Vai compartilhando Para a galera Estar junto com a gente Não parem de compartilhar Quanto mais vocês Derem o seu joinha Na verdade aqui É o coraçãozinho Para curtir E compartilhar Mais o Instagram Começa a divulgar Essa grande Ilustre presença Do nosso Mário Goulart Galera Eu vou falar Uma coisinha aqui Para a galera Que eu quero saber Se você concorda Comigo Muita gente Que me segue aqui Falando em finanças É uma galera Mais iniciante Mesmo no investimento Às vezes não conhece Tanto Não tem tanto conhecimento Ou às vezes também Tem um capital Assim que não é Tão relevante Do ponto de vista Assim vamos dizer assim Do capital Do patrimônio Ainda está na fase De acumulação Que a gente diz O cara está começando Ainda construir Alguma coisa E aí eu queria Eu sempre falo Para eles o seguinte Não adianta Você ficar só Na teoria Você tem que ir Para a prática Porque é na prática Que a gente entende Um pouco mais Sobre o nosso próprio Perfil de investidor Você estava falando De se conhecer De entender Um pouco mais O mercado Conhecer outros ativos Você concorda Com isso? Acho que a gente Só consegue saber Realmente se a gente É agressivo Se é conservador Quando a gente Começa a operar No mercado Como a gente Começa Realmente Botar o dinheiro O que o Taleb Fala do skin The game É a hora Que você vê Seu patrimônio Sua carteira Despencando 15% Num dia difícil Que você vê Se você é um cara Mais tenso Se você está tranquilo Você fala Não, isso aí Está beleza Está previsto Está dentro dos meus limites Ou não Não está Você desespera Qual a tua ideia Se você confia Na tua tese Isso é muito importante Às vezes você faz Uma aposta Mas você não confia Nela Então você deveria Ter pensado Ah, puxa Onde é que eu vou sair Dessa estratégia Eu vou pôr um stop aqui Eu vou pensar De uma forma Eu vou pensar De outra Tem mil coisas Que você tem que parar E olhar Sim Mas você só vai descobrir Isso a hora Que você começa A botar O proverbial Skin in the game A hora que você Põe a pele Em risco Aí você começa A entender Quem você é Sim Tem coisas Que eu não faço mais Tem coisas Que eu não me exponho mais Verdade Ativos Que a gente nunca mais Quer ver pela frente Já fiz loucuras Que eu não faço mais De novo Acho que quem já viu Algumas lives comigo De vez em quando Eu retomo esse assunto Mas uma das grandes lições Que eu tomei na vida Foi ainda no começo Pessoal Olha como eu sou velho Eu comprei uma ação Chamada Plim 4 Ô louco Essa é antiga Você conhece? Plim 4 Essa está naquela Literatura antiga No diazinho Globocabo Para muitos E para mim também Globonabo Eu comprei Por volta de 2001 Meio naquela dica Barbada Assim como eu tive Um cara Inspirado Que me deu uma dica No começo De olhar PL E eu comprei Unipar e Sabesp Eu também trabalhei Com um maluco Que falou Não Deu aquela de Não vamos comprar Globocabo Porque agora caiu 50% E ela estava 4 reais Está 2 Agora vai voltar Não sei o que Aquela minha informação De cocheira E eu fui lá E botei Um barão Acho que eram R$800 Rapaz Eu vou contar Para você Que quando Depois ela mudou Virou NETC Porque o grupo Do Carlos Slim Comprou E quando Fechou o capital Não compensava O custo De eu mandar A carta Para o correio Para pedir O meu reembolso Os tais R$800 Que eu coloquei Ali Valiam Uns centavos Nossa Que coisa Que experiência Eu tenho também Agora elas Até acho Que valem Alguma coisa Mas eu lembro Que eu participei Do IPO Do Banco Panamericano Olha E legal Eu flipei Uma parte Das ações Até ganhei Um troco Na época Não sei o que Mas aí Eu fiquei Com 4 ações Do Banco Panamericano Que eu tenho Até hoje E eu carrego Isso aí Porque agora Acho que até Nem lembro Quanto vale Mas teve uma época Que eu não pagava A corretagem De eu entrar No fracionário Para vender a ação Pois é Aí o Panamericano Já deu umas Deixar picadinhas Aí boa Ele está Na minha carteira Largado Lá Nem sei O que vai acontecer Tem ação Que faliu Tem uma ação Chamada Fiban Fazer parafuso Aí eu ganhei uma grana Caramba Eu ganhei uma grana E Só que eu Vendi Boa parte Em 2007 Dezembro de 2007 Fiquei com um pouquinho Aí depois Ficou mais um pouquinho Que eu vendi Meados de 2008 De repente ela caiu Para quase zero Aí também Eu sei que eu fiquei Com 200 ações Da tal da Fiban A empresa hoje Você liga Você não tem Nem representante legal Ela entrou em Recuperação judicial Caramba Eu acho Ela foi deslistada Da bolsa Mas existe Na minha custódia ainda Eu estou Num lance desse Parecido Lá Nas ações Da TAM Lá né Cara Eu dei a cagada De comprar As ações da TAM Bem no Quando saiu Deixou de ser listada Ali na bolsa Nova York Foi para o mercado Balcão agora No OTC Você consegue comprar Tá Só que está lá Na minha custódia Lá Mais de 70% Mas o TAM no Brasil Ou nos Estados Unidos? Não Foi lá Foi lá nos Estados Unidos Foi lá No OTC Aí eu entrei Essa primeira vez Ali Eu falei Ah vou comprar Uma açãozinha boa Da TAM Ali está caindo bastante Vai recuperar Nesse mesmo viés Aí Aí de repente A lazarenta saiu Até da Da bolsa Está ali Para lembrar Não faça mais isso Foi deslistada Deslistada A gente acaba entrando De gaiato E É Acontece Faz parte Faz parte do jogo Entendi Esse é o perigo Comprar a ação Que caiu muito O pessoal sempre lembra Olha Pode acontecer Quando a ação cai muito Pode acontecer Uma opa Uma oferta pública De ações E você de repente Você tem que aceitar Aquilo ali E está aí Com prejuízo Da brincadeira Paciência É o que acontece Eu tenho certeza Que essas empresas Que fizeram IPO Agora no passado E que estão Com 70% De desvalorização A hora que for Legalmente aceitável Alguém vai fazer Uma opa aí Vai provavelmente É verdade E aí a galera Desespera Eu vou abrir Os comentários Aqui de novo Para a galera Que está chegando E comentar Vou dar Galera Com uma bola Os caras bons Tem Tem os fera O Eliton Teodoro Soninha Gabi Eduardo Uma galera Chegando aí Boa noite Para todo mundo E já tem uma pergunta Aqui Mário Antes da gente começar A falar da temporada De balança O Tarcísio está perguntando Aqui para a gente Mário Para quem está começando Técnica ou fundamentos Qual é o caminho Das pedras A pergunta Do querido Tarcísio Antes da técnica Que é fundamentalista Aprende Aprende direitinho A ver as contas Das ações Depois você vai Aprender o Kendall É mais fácil Se você souber Como é que funciona Como é que você faz A conta da brincadeira Aí depois você vai Brincar de De fundamentalista Vai brincar De fazer magia negra Brincar de Fibonacci E tal Mas aprende direitinho Aprende a ler Um balanço É um negócio Eu não gosto De contabilidade E eu falo Para todo mundo Toda vez que eu converso Cara Eu tenho uma péssima notícia Para dar para você Você vai ter que aprender Um pouquinho de contabilidade Você vai ter que aprender A ler um balanço É verdade Não tem jeito Você não vai conseguir Entender tudo Tem muita coisa Que é só nas entrelinhas Do balanço Se uma empresa For sacana Ela sacaneia Com o balanço Exato Eu tenho um livro Eu não sei Se você já teve A oportunidade Eu vou falar assim Para uma galera Que é bem iniciante mesmo Eu por acaso Na faculdade Aqui Eu faço faculdade Terminando agora Administração Aqui na UTFPR E aí eu fui Uma professora Da federal lá Camila Camargo Fez esse livrinho aqui Análise de investimentos E demonstrações financeiras Cara Eu achei assim Excelente Para quem está iniciando Porque a leitura Bem tranquilo Quem quiser depois Dar uma observada É um livro barato Não é caro Mas para dar uma ideia Ali eu tenho os conceitos Básicos de equivalência De taxa Parte de matemática Financeira Bem mascadinho Aí já entra ali De como analisar Aquele análise vertical Análise horizontal Do balanço É bem interessante Então assim Tem bastante literatura Hoje em dia Principalmente nessa área Contábil E de uma maneira Um pouco mais descomplicada É claro que existem Outros livros Muito melhores Mas mais aprofundados Você pode pegar lá Uma Tem até aqui Do Silvério das Neves Contabilidade básica Tem que olhar E tem que ler Não adianta Ficar só Seguindo Você não vai a lugar nenhum Se não aprender Um pouquinho de contabilidade Lamento Exatamente Olha Não vai dar certo É verdade Não vai mesmo A menos que você Seja um grande Gênio intuitivo E só existe Um em um milhão Você vai ter que Aprender um pouco Dessa tranqueira É verdade Não tem jeito Infelizmente Eu gostaria De dar uma notícia Diferente Falar Olha Não é assim Você consegue fazer De outro jeito Mas na prática É isso aí Você vai Bastar um pouquinho Com Com a contabilidade Mas vale a pena Vale a pena Então justamente Falando sobre Contabilidade É o que vai fazer A razão De nós observarmos Ou não A questão Dos balanços Não adianta A galera fica assim Temporada de balanço Aí no mercado americano Vem lá os earnings Vou fazer agora Strangle Vou fazer straddle Aí o cara Começa a querer montar Um monte de estrutura Que nem sabe Exatamente o que é Mas não consegue Justamente fazer O que você acabou De falar Minimamente Observar um balanço De uma empresa Entender o porquê Que às vezes Mário Até já aproveitando Você falar um pouquinho Para a gente Aproveitando essa tua Expertise E a tua experiência Do mercado Como que a gente Pode se preparar Para essa temporada De balanços O que a gente Tem que olhar Observar Nesse primeiro momento E de fato Por que que acontece Eu vou deixar Uma perguntinha Que eu sei Que a maior galera Faz O pessoal Já estava fazendo Aqui Pergunta para ele Por que que Uma empresa Divulga um resultado Bom e as ações Caem E vice-versa Divulga um resultado Horrível E as ações De repente Sobem bastante Por que que isso Acontece Você consegue Explicar isso Para a gente Mas vamos lá Normalmente Isso é uma função Da expectativa Que era colocada Sobre a empresa Então vou dar Vou dar um exemplo Que está fresco Aí na memória Do Netflix O Netflix Publicou semana passada O balanço E as ações Caíram Acho que Quase 20% Sim Logo em seguida A divulgação O Netflix Publicou Uma receita Que cresceu 10% Uma margem Que melhorou No trimestre Em teoria Era para ser Um balanço Espetacular Só que ele publicou Que ele estava Perdendo assinantes E que ele tinha A expectativa De perder Mais não sei quantos 2 milhões De assinantes No trimestre Sendo que O mercado Estava esperando Um aumento Do número De assinantes Do Netflix Foi a primeira vez Que eles perderam O assinante Então por exemplo Esse foi um caso Que o financeiro Não importou nada Importou um detalhe Operacional Que no caso Do Netflix É muito relevante Para o negócio deles Sim Você tinha Uma expectativa De mercado Que a empresa Informou Olha Não só Não vamos cumprir A tua expectativa Como é muito pior E nossa visão Para o futuro É ainda pior Embora nós Tenhamos trazido Margem Nós botamos Lucro na mesa Nós botamos Um lucro maior Que o esperado O earnings per share O lucro por ação Foi maior Que o esperado Foi uma surpresa Positiva O mercado Reageu negativamente Porque tinha Um elemento Operacional Que o mercado Não gostou Sim Muitas vezes O resultado Financeiro Ou contábil Ele é bom Positivo Mas aí você tem Que também Observar O que vai Naquela cartinha Ali Do gestor O que eles estão Pensando Tem uma série De elementos E muitas vezes Olha só Você tem um monte De profissional Analisando isso aí E o entendimento Muda Chega uma hora O pessoal Dá uma olhada A ação Nos Estados Unidos Principalmente Entra no Pre-market Subindo Aí alguém Pega Reavalia Não, não é bem assim Muda tudo A ação Entra Caindo Pode acontecer É sempre uma função Do que o mercado Está esperando Sim E normalmente Você tem isso aí Você tem essa informação Disponível O Bloomberg Coloca a informação Ele dá um consenso De mercado Você entra na Na Tasteworks Ou na TD Ameritrade Você olha lá Sim As empresas Que vão divulgar No dia Ele já te dá Ali a expectativa De mercado Do earnings Per share É essa aqui Você olha Esse número Tal E Você entende O que o mercado Está mais ou menos Imaginando Para a ação Tem um padrão Assim Mário De indicadores Sejam mais relevantes Para os investidores Nesse momento De temporada De balanço Que o pessoal Olha mais Assim É margem líquida É lucro Por ação Qual que é O número Mais comentado É o lucro Por ação Por quê? Porque a partir dele O cara vai entender Se tem uma Possibilidade De rolar um Dividendo Ali Sim Nesse ponto O investidor Nos Estados Unidos É muito mais Focado em Dividendo Que no Brasil Essa cultura Está aparecendo No Brasil Recentemente A gente vem De uma cultura Um pouco Diferente Mas o Earnings Per share O lucro Por ação É o elemento Mais olhado Mas ele não é o único O investidor Vai olhar O ROI Retorno sobre patrimônio Ele vai olhar O retorno sobre O capital investido O ROI O ROA O retorno sobre Os ativos Ele vai olhar O crescimento De receita Ele vai olhar A despesa Financeira Da empresa Então você pega ali Receita Tira os custos Operacionais Você tem a margem Operacional Depois você tem As despesas Financeiras E a margem Línea Como é que são As despesas Financeiras Então Uma empresa Mais endividada Nesse momento De subida De juros Ela está suando Por causa Da subida De juros Normalmente São pós-fixados Vai pagar O giro De mercado Sobre a despesa Sobre a dívida Dele Então é por isso É por essa situação Que você está vendo O Nasdaq O índice Nasdaq Que é um índice De empresas De tecnologia Apanhando demais Porque essas empresas Para financiarem Um crescimento Tecnológico Para financiarem Sua pesquisa E desenvolvimento Elas fazem dívida Sim Então Elas ficam Mais expostas A uma subida De juros Situação Muito similar Aqui no Brasil Você tem as empresas Que Por exemplo Varejo Está passando Por um momento Deu uma travadinha Mário Mas já volta Vamos ver Se os ventos Já estão Soprando Em Florianópolis Boa noite John Venance Aproveitar Enquanto o Mário Deu uma travadinha Travou um pouquinho Mário Voltou agora Vamos lá Vamos voltar Continuar Eu estava falando Falando das empresas De varejo Isso Perfeito As empresas de varejo Elas se alavancaram Em alguns momentos Por questão de capital De giro Com margem baixa Os juros sobem Elas apanham Porque o lucro operacional Delas Que já não era Muito grande Ele é quase Totalmente consumido Pela despesa financeira Exatamente Então é aí Que a empresa apanha Então são uma série De elementos Que são olhados Dentro do balanço Para se concluir Se a empresa Vai subir Ou Tem a perspectiva De subir ou não Sim E essa perspectiva Aí o Mário Deu uma travadinha De novo Ele está falando Que vai ter uma Tempestade tropical Lá em Florianópolis De vez em quando Dá uma travadinha Aqui Mas enquanto isso Eu vou Permaneçam aí Ao vivo Com a gente Que a gente vai Trocando uma ideia Aqui Sobre a temporada De balanço O Mário está explicando Justamente sobre Como o mercado Analisa Observa Os principais indicadores Das empresas Tá pessoal Então vou dar aqui Boa noite Para a galera Que está chegando O Mário Deu uma saídinha Já volta aqui Novamente Tá B Camisão Está por aí Bernardo Beleza John Venancio Dando uma boa noite O Valmir Fala Valmir Meu amigo Seja aí Muito bem-vindo Realmente John O Mário Manja muito Manja muito Por isso Ele está aqui Para acompanhar A galera Que ainda Porventura Não segue aqui O nosso canal Falando em finanças Dá uma moral Para a gente aqui Segue aqui O meu perfil E vamos continuar Trocando ideia Falando um pouco Mais sobre investimentos O que o Mário Está falando aqui Nosso objetivo Hoje É esclarecer O que os investidores Ou o mercado Normalmente Observa Nessa temporada De balanços No calendário Magalu Não gosta O John Está falando aqui Não pode falar Das empresas Bombril na antena Está precisando Bombril na antena O John está falando aqui Que não pode falar Do varejo Que trava Na Magalu Não gosta Não é? Já vai Falei de varejo O pessoal Fica meio Já cai tudo Rapaz Nem mole não Mas vai lá Termina de falar Do varejo Se não travar de novo Meu amigo Jonathan Entrou Douglas Negrão Entrou Grande amigo O pessoal Está participando aí Sejam bem-vindos Tivemos aí Uma rápida travada Mas estamos de volta Mas estava falando aí Dos balanços Então Tem uma série De elementos Que vão determinar O balanço E A partir dessa Movimentação Que a gente vai ter Aí uma oportunidade De ganhar uns trocados Na temporada De balanços Porque se tem uma movimentação Muito forte De uma ação Depois da divulgação Do balanço dela Se você tiver montado Com straddle Strangle Você consegue Aproveitar Esse direcional Com a movimentação Das ações E tem também O pessoal Que gosta De aproveitar Que antes Da Talvez a gente Até esteja Se adiantando um pouco Mas antes da divulgação Do balanço O prêmio De volatilidade Das opções Fica muito alto Então o pessoal Cria algumas estratégias Para vender Essa volatilidade E tentar ganhar Uma grana Na medida Em que O Perde-se Aí O valor Das opções A hora Que o balanço É efetivamente Divulgado E a expectativa Baixou Exatamente Está vendo Galera O que o Mário Está falando É justamente O que a gente Vem alertando Aqui no nosso Perfil Acontece Que existe Uma grande Volatilidade O que é Volatilidade É uma incerteza Aumenta a incerteza Do movimento Das ações Naturalmente O mercado Se torna Mais volátil Muita gente Vai Aquela questão Do preço A briga É o comprador E o vendedor Querendo entrar Num consenso Né Mário E de repente Aquele consenso Não fica assim Tão fácil Tão aceitável Tão tranquilo E acaba movimentando E aumentando A amplitude De variação Desses preços E aí os prêmios Podem ficar bem gordos E aí na hora Que você vende Aquela volatilidade Eu só chamo atenção Para a galera Que está vendendo Putz adoidado Aí Que está Enchendo o carrinho Pensando na taxa É Fica tranquilo Fica com calma Porque Existem várias Maneiras De a gente Vender volatilidade Que não necessariamente Somente vendendo A seca Uma putz Ou vendendo Uma call A gente não sabe O que vai acontecer E aí O bumbum na parede Sempre é a melhor opção Né Mário Para não ficar Atolado E ser surpreendido Você vai fazer Você vai fazer uma estratégia Dessa Você precisa tomar cuidado Você precisa entender Que a coisa pode virar Um saco sem fundo Exatamente O caboclo que vendeu Volatilidade Do Facebook Que vendeu Call de Facebook Semana passada Ele encontrou Um saco sem fundo De acordar com a ação Subindo 18% O caboclo que vendeu Putz De Amazon Semana passada Alguém aí falou Olha o bombril O bombril Bota o bombril na antena Bota o bombril na antena Pelo amor de Deus O caboclo que vendeu Putz De Amazon Semana passada Também apostando Em volatilidade Sei lá Ele montou aí Um strangle Ou seja Vendeu uma putz Fora do dinheiro Vendeu uma call Fora do dinheiro Ele ganhou na call Só que ele conheceu O inferno na putz Exatamente E continuou conhecendo Exatamente Você precisa tomar cuidado Esse tipo de coisa Você precisa fazer Uma limitação Das suas perdas Talvez fazer aí Um Uma estratégia É difícil Porque tem gente Tem gente que tá aqui Que nos acompanha Que não conhece O que eu tô falando Tem gente que não conhece Então É É um público Mais heterogêneo Mas O que você deveria fazer Alguma estratégia Tipo um Iron Condor Vende a volatilidade Mas limita a tua perda Exatamente Pra você ficar Dentro daquela faixa Se alguma coisa Der errado Você limita A sua perda Seja pra um lado Seja pro outro Exatamente Por isso que eu falo Mário De uma coisa Que é bem controversa No mercado de opções Quem tiver aí Acompanhando a live Com a gente Vai concordar Provavelmente comigo Porque toda vez Que eu falo E mostro Até fazendo Muita gente Só falta Me apedrejar Aqui Quase O Judas Aqui sendo Escoteado Mas Eu acho que Muitas vezes Vale a pena Você comprar Realmente as opções Apostando No direcional Que aí você está Com risco Totalmente limitado Ao valor Que você está Aportando Naquele trade Ali E aí fica tranquilo Com a cabeça Sossegada Bota uma grana Que você acha Que esteja Eventualmente Disposto a perder E se for direcional Vai botar Uma bolada No bolso Tranquilamente E aí não fica Passando calor Porque A gente fala E é uma coisa Que eu sou chato E sempre Corrente Com essa Chamada de atenção Às vezes a galera Fica numa coisa Eu falo assim Nós não temos Estratégia Certa Ou errada Que se Ela te dá Tranquilidade Seus trades Tranquilos Estratégia boa Não importa se é Comprado Se é vendido Se é Travado Se é Um área Côndor Não importa Quantas pontas Você vai abrir O que eu fico Preocupado É que muita Gente Peca pela Inexperiência Não tem ainda Uma experiência Prática De mercado Para fazer Manejo Muitas vezes Não tem ali Um conhecimento Adequado Teórico Também Não só Prático Para poder Entender O que Aquelas Variáveis Vão influenciar Na Precificação Do ativo E acaba Muitas vezes Adotando Estratégias Inadequadas Para o seu Perfil Tão somente Porque as Pessoas Falam Que vender As opções Por exemplo É o melhor Caminho É óbvio Que é o melhor Caminho Ninguém Aqui Está dizendo Que não Vender As opções Ou vender As opções É ruim Pelo contrário O lado Vendedor Geralmente É mais Vencedor Porém É necessário Ter aí Tranquilidade Para fazer As operações Mas aí Nesse sentido Cada um Vai ter A sua Maneira De operar E precisa Encontrar Uma forma Realmente De fazer O melhor Operacional A Mário Está de volta O Bombril Está na antena Mas o O Tarcís Está falando Aqui Você não aprovou As contas Eu troquei aqui Só no 4G Para ver se funciona Um pouquinho melhor É Eu também Já fiz isso aqui Quando começou A dar uma rateada Eu falei Eu vou no 4G Porque se depender De casa Aqui Curitiba Também é assim Mário Quando o tempo Fica ruim Infelizmente A internet Não fica legal Não sei o que acontece Mesmo sendo a cabo O negócio aqui É tenso Não tem jeito Aqui a mesma coisa Mesmo com fibra Mas aí Então Estava falando Das estratégias Você falou De comprar Comprar efetivamente Um Thread Ou um Strangle Sim Às vezes é mais caro Um pouquinho Exatamente Você não está tirando Dinheiro do mercado Você está pondo Dinheiro no mercado Você está apostando No mercado Hoje eu vejo Que é melhor Você fazer isso De uma forma Até pagando Mais caro Pelo tempo Comprando mais longa Essas opções Para não sofrer Tanto Com a aproximação Do prazo De vencimento Da opção Com o risco De você ver Essas opções Esse par De opções Virando pó Sim É verdade Tem razão Eu já vi Foi meu primeiro Toco em opções Um negócio De Petrobras Comprei ali Apostando No balanço Dela Uma ocasião Já faz Bastante tempo E passou Passou o balanço Veio Veio até bom Mas totalmente Dentro do esperado Do mercado O preço Das opções Colapsou Tinha sei lá Mais Duas semanas Para o vencimento Das opções E aí eu só vi Aquele negócio Simplesmente Desaparecer Então Puts Pozinhou os dois lados É terrível Isso acontece mesmo Exatamente Não virou nada Que é o grande problema O grande problema De você montar Um Straddle Para o pessoal Que não conhece Straddle São a compra De uma opção De compra Uma compra De uma opção De venda Uma put Uma call Próximo do strike Dentro do strike Tão próximo Do preço Do dinheiro Da ação Mirando Um evento De volatilidade Como a publicação De um balanço Sim Se O papel Dispara Para cima Ou para baixo Você ganha Um caminhão De dinheiro Eu lembro que Eu acho que O dia que eu ganhei Mais dinheiro Na bolsa Foi o Joesley Day E eu estava com Straddle De Petrobras Que legal Isso é absurdo Absurdo É gigantesco Tinha montado Dois dias antes Com a perspectiva De O pessoal passou Alguma lei No congresso Naquela semana Que abriu espaço Para reforma Trabalhista Na época E Aí Eu montei Porque Tinha alguma coisa Que ia rolar Que estava boa De repente Rolou O Joesley Day Nossa Que beleza Eu abriu Eu Estava dentro do avião Eu desci em Belo Horizonte Eu tinha uma grana Dentro da corretora Que eu não acreditava Caramba Olha só São situações Onde você ganha muito Mas Se você se prepara Para um evento De volatilidade Com um balanço E não acontece nada Com a ação Você pode ter certeza Que ela vai dar Uma crescida Muito grande Ela perde Muito do valor Dela Com o fim Desse evento Ela perde A volatilidade O pessoal Sempre tem em mente Que preço De opção É dado Tem outros fatores Mas os dois Grandes fatores São tempo E volatilidade É incerteza O preço da incerteza Diminui muito Depois do evento De incerteza É verdade São muitas operações Que a gente consegue Montar hoje De maneira bem próxima Do lançamento Daquele evento A gente já começa Pensando nos eventos Maiores Esse ano É um ano de eleição A gente tem aí Uma volatilidade No mercado Um pouco acima da média Naturalmente A gente por isso Tem aí Observado prêmios Assim Bem relevantes Em algumas vendas De put Os lançamentos cobertos Que a gente faz Aí Está bem acima da média Em função da volatilidade Já normal do ano Já preparando Esse grande evento Com a eleição E às vezes O camarada Começa Ele espera chegar lá Para poder montar Essas estratégias E não precisa Na realidade Para esses eventos Mais longos Ou maiores De maior magnitude A gente já pode Se preparando agora Aproveitando a alta Da taxa de juros A gente tem aí Uma baixa Muitas vezes Nas opções Mais longas O que torna Mais interessante Até a gente Fazer aí Montagens Para já Visão no futuro Daqui a seis Nove Doze meses Eu tenho Já Montado Algumas coisas Lá para 2023 2024 Antecipando Movimentos Que Naturalmente A gente observa Eu sempre falo isso Se você Ampliar o horizonte Abrir ali O time frame For esticando Um pouquinho mais O gráfico Você vai ver Que a tendência Geral Do mercado Financeiro De uma maneira Geral É subir É alta A maior parte Do tempo Ele está em alta Ele tem momentos De turbulência Bem fortes Que vão fazer Um impacto Talvez causar um dano Que aí o Taleb Vai chamar de cisne negro Aqueles eventos Mais inesperados Como foi o Joel O Joel Que o Mário Acabou de citar O próprio Corona Crash A bolha imobiliária Lá em 2008 Cada hora Tem um evento Que vem Devastando tudo Mas em geral A tendência É o mercado Seguir o rumo Para alta O Torinho Vai vencendo A maior parte Do tempo Aí de repente Vem o curso lá E dá A economia cresce A economia cresce Então o mercado Cresce também Exatamente Então se você Comprar a colzinha Lá para frente De repente A tendência De você acertar É maior Mesmo que você Tenha que demorar Esperar um pouquinho Mais para receber Esse lucro Muitas vezes Você consegue Se posicionar E garantir Uma grana boa Eu recebi agora Essa semana Por surpresa Uma Na realidade Eu estava posicionado Há mais de um ano Numa opção De Eletrobras Ali Um strike próximo De 36 38 Eu já tinha comprado Há muito tempo Eu já nem lembrava Para ser sincero Eu estava lá Numa corretora Que eu nem negocio mais Que é a Vitrio Já estava lá parada Já há um tempo Aí eu olhei Hoje ali Fui ver Nossa Mas eu estou com essa opção Aqui dando um lucro Estratosférico E eu nem sabia Estava lá ganhando Estava parado Falei Poxa Vai virar Pode ser até Que entre exercício E acabar exercendo De repente As opções Eletrobras Ali E não Só não está melhor Porque aí Nossos políticos Vão fazendo Essa brincadeira Sem graça E uma hora Diz que vai privatizar Outra hora Não vai Isso também Exatamente Elas têm um preço De incerteza O pessoal começa A colocar dentro Do preço Da opção Essa incerteza Sobre a privatização Sobre a não privatização Se vai ter algum evento Político relevante Se O pessoal Todo O mercado Começa A cotar Isso aí E isso entra no preço E é por isso Que tem mercado De opções As opções Originalmente São Um Elemento De proteção Quem está Comprando Uma opção Ele está Comprando Um elemento De proteção Contra um evento Fortui É uma ferramenta De rede É uma ferramenta De rede Só que a partir Desse elemento De rede Ela se torna Um Elemento De especulação Porque se alguém Está comprando A proteção Significa que alguém Está vendendo A proteção Exatamente Exatamente Interesse Filosoficamente Filosoficamente Você Fica fácil Entender O conceito De opção Quando você Entende Que Existe uma pessoa Comprando uma proteção Para um evento Então ela Está comprando O direito De Comprar Ou vender Um ativo A um determinado preço E Para isso Existe uma pessoa Vendendo esse direito Exatamente Então o mercado Então o mercado acontece Para elas Combinarem Esse preço Quando alguém Quando sai negócio Significa que Comprador e vendedor Se acertaram Sobre o preço De alguma coisa No caso O preço Dessa profissão Então lembre-se Lembre-se Você Você Que vende Vende opção Você Que lança Opção Que você Está Garantindo Um preço Para alguém Na data Do strike Presta atenção Você está se tornando Um segurador De alguma coisa É verdade Lembra disso Exatamente Tenha isso Sempre em mente Muita gente Vende opção E não tem isso Em mente É verdade É muito importante Que o cara Tenha isso em mente Você está Se comportando Como um segurador Normalmente O segurador Ganha dinheiro A grande maioria Do tempo É verdade Muito maior Por isso que Seguradora Dá dinheiro Por isso que O Warren Buffett É bilionário É verdade Só que Quando você é pequeno Você está vendendo O seguro Dentro de um escopo Muito pequeno De negócio Quando o cara É grande Ele vende O seguro Dentro de um Escopo Atuarial Muito grande Então ele tem Mais ou menos Estatisticamente Definidos Os eventos Que podem acontecer Ele tem Resseguro Ele tem Um Outro mecanismo De seguro Onde alguém Está vendendo Uma proteção Para ele Tem outro instrumento Vai lá no Dóla Vai no Mínice Quando você É pequenininho E você está vendendo Um put Você tem que lembrar Que Você está vendendo Um seguro E pode acontecer Um evento Fortuito Desagradável E Você vai ter que Arcar com o seguro Que você vendeu Perfeito Exatamente Lembra disso Isso é muito importante Galera Anota isso aí O Hermes Está perguntando Se a live Vai ficar gravada Vai ficar gravada Sim Vamos deixar Aqui no Instagram Para que a galera Possa acompanhar Depois Até o Jonathan Está saindo Aqui Mandando um abraço Para você E aí ele pode Assistir Depois Com mais calma Mariel Isso que tu falou Foi sensacional E aí tem que ficar Registrado mesmo Porque eu vejo A galera Falando muito Porque Vem de encontro Aquilo que eu estava Falando Quando deu uma Desestabilizada No teu sinal A galera Gosta muito De falar Para os outros Aquilo que faz Bem para eles Isso é natural Todo mundo faz isso Porque a minha estratégia É vencedora Eu vendo bastante Eu só faço venda Não compro nada E porque os vendedores A maior parte do tempo Estão ganhando Como você bem citou Aí eu digo para você O mercado financeiro Como a gente comentou aqui A maior parte do tempo Está subindo Mas não tem momentos também Em que fica Dois, três anos Em queda Acontece Exatamente Então e aí Veja o que aconteceu No ano passado A bolsa brasileira Passou o ano inteiro Caindo Exatamente Devagarinho E não foi aquela Fiada grande Que aciona um pozinho Que você ganha uma grana Exatamente Aquela quedinha lenta Que foi corroendo As putes que você comprou Baratinhas lá atrás Foram corroendo Toda a sua carteira Foi caindo Ah legal Você ganhou uma graninha Fazendo uma venda Coberta de Qual beleza Ganhou tal Mas certamente Não pagou Toda tua encrenca A menos que você estivesse O tempo inteiro Posicionado Com Um column de put Ah não Puxa A minha estratégia Vai ser essa Olha Eu acho que o mercado Cansou de subir Eu vou ficar fazendo Venda de call E comprado em put E aumentando a posição Mas é um cenário Ninguém vai fazer isso Você não tem Essa certeza Para apostar Nisso aí Exatamente E ninguém tem Dinheiro finito Também Para ficar Portando o tempo Todo Exatamente Exatamente E Esse negócio O vendedor Ganha a maior parte Do tempo Ganha Verdade Verdade Ah não É vender Pózinho É legal O problema É quando o mercado Inverte O Roxo Tem uma frase Que eu gosto Muito disso Que é Vender Pózinho É ficar Catando moedinha No trilho Do trem É verdade Isso é verdade Sou do meio Ferroviário Gosto bastante Dessa metáfora 98% Do tempo Não acontece nada É verdade Mas de vez em quando Passa um trem Enlouquecido ali E te atropela É bem isso Exatamente Sabedoria do mestre roxo Verdade A maior parte do tempo O que acontece Já está tudo bonitinho Fica tranquilo Você vende ali Mas de vez em quando Meu amigo Dá uma sacudida Vem assim Na tua cara É terrível É mole não O Marlon está mandando Um abração aí Para você também Salve Marlon Seja bem vindo Tamo junto Marlon Deixa eu ler um pouquinho Aqui que tem a galera Perguntando bastante Nós não seremos Indelicados aqui Eu vou transmitir As perguntas Para ver se a gente Troca uma ideia Com o pessoal O Tarsis estava falando De quem vendeu Vol de Amazon Está procurando freio Ainda É verdade Até agora Suando frio Pegou um trem Na orelha E ainda que tem lá Vencimento semanal Facilita um pouco A rolagem Mas mesmo assim O calor é grande O Jonathan Perguntando aqui O John Venance Uma pergunta Ao Mário Mas isso já Não está Precificado Já não tem o viés Acho que ele estava Falando sobre a questão Lá do Da precificação Da expectativa De repente Na privatização Quando a gente estava Falando da Eletrobras Se se vem Normalmente precificado No preço do ativo Ao longo do tempo Geralmente sim Principalmente Para ativos Com mais liquidez Vamos lembrar Que no Brasil Nós temos Poucas opções Com liquidez É uma situação Muito diferente Dos Estados Unidos Onde Pelo menos As do SP100 Pelo menos As 100 ações Mais movimentadas E até mais Eu acho que até O SP200 Todas as opções Tem uma liquidez Muito boa Aqui no Brasil Se você tiver Agora 20 É muito Está muito bom É E quando eu comecei A mexer Com opções Sei lá 2014 2015 Você tinha Com liquidez Petrobras Vale Bradesco Itaú CSN Os meninos Por aí Estava Fiquei Chorando É verdade Era bem pobre Era bem Era um mercado Bem difícil Teve um Teve um Momentos aí De mercado Com a Telemar Telemar fazia muito Uhum Mas depois Hoje a hoje Nem tem opção Mas não sei Faz tempo que eu não vejo Mas a última vez Que eu fui ver Não tinha Então É um mercado Mais limitado Aumentou muito Cresceu bastante Tem Hoje tem muito mais liquidez Do que tinha Sete Oito anos atrás Mas ainda é bastante limitado Verdade O que até limita Um negócio Que eu ia falar Sobre Uma estratégia boa Lógico A pessoa precisa ter Mais Conhecimento Até mais dinheiro Para fazer Sim Mas o que eu já vi Fazendo É pegar Antes dessas Semanas de balanço O cara monta 60 straddles Sim Podia ser Verdade Faz um campo De straddles E é difícil Porque muitas vezes Imagina Fazer um straddle De Amazon É um negócio caro É bem caro Mas o cara monta Um campo De straddles E aí Puxa Algumas vão bombar Outras não vão Outras vão perder valor Você compra com mais Prazo de vencimento Para não sofrer tanto Para não chegar muito perto Do vencimento E aí Normalmente O que eu vi sendo feito Disso aí É um negócio Mais consistente Que acaba fazendo Um resultado Por quê? Porque tem essa combinação De algumas ações Vão ganhar muito Algumas vão perder Alguma coisa E no balanço geral Vai ganhar dinheiro É Vai chegar naquilo Que o Roxo também Sempre fala De perder De canequinha E ganhar de balde Você vai perder Um pouquinho Naquelas que Eventualmente Vão realmente Pozinhar Mas aquilo que você ganha Não tem nem como Comparar A perda Imagina o cara Que montou Sei lá Para as 10 mais Ali da semana Isso incluía Amazon Apple Netflix Ali saiu também Uma pancada Sei lá Exxon Chevron Sim Imagina X Na Chevron E na Exxon Puxa A variação foi pequena A ação caiu 1, 2% Nas outras O negócio bombou Tanto O pra cima O pra baixo Impressionante O cara teve um resultado Gigantíssimo Sim E é bacana No mercado americano Um dia a gente vai ver Isso aqui Muito provavelmente Assim nós esperamos Os vencimentos semanais As opções também Das commodities E tudo mais Que facilitam Para a gente Por exemplo Esse momento de guerra Até postei Recentemente Eu montei uma Travinha Inocente No gás natural Lá no UNGE Né No UNG Lá Pô Deu uma pancada Rapaz Que eu fiz Uma grana Muito rápido E a coisa De 2, 3 dias Já dá um pancadão Você já não Já realiza o lucro Ali de 200 300% É bem Absurdo É uma coisa Fora do comum Né Realmente É muito ilegal Essas estratégias Assim De abrir várias opções Eu Eu normalmente Trabalho Quando o mercado Vem muito abaixo Nesse momento Inclusive Eu vou montando Várias borboletas OTM Pega ali Umas borboletinhas OTM Para vencimentos Um pouco mais distante 2, 3 meses Dá para fazer Algumas Eu consegui montar Em vale 4 centavos 5 centavos Bem baratinha Pagando bem baratinho Com aquela Borboleta clássica Mesmo Equidistante De asa Tudo mais De 1 real De asa Ali Cara Dá para montar Algumas Principalmente Petro Vale Bova Nem tanto Mas Petro Vale Itaú Bradesco Dá para fazer Algumas E aí O mercado subindo Dá um boom Dá um boom É um negócio legal A simetria É muito positiva Em termos de risco Ou retorno Deixa eu ver Outras perguntas Aqui Tem mais uma galera Aqui falando Alguma coisa Aqui Deixa eu tentar Voltar Ali Para tentar Transmitir Essas perguntas Aqui O próprio John Estava perguntando Uma venda de call E compra de put Ao longo prazo Não é mais tranquilo E vantajoso Venda de call E compra de put No longo prazo Depende 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 No mercado subindo Não É No mercado subindo Você vai ficar chateado Porque você vai limitar O seu ganho Com a ação Eu estou imaginando Que você tem a ação Você está fazendo isso Para Provavelmente Você vai Nunca vendo uma call Descoberta Jamais Nunca 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 Jamais Em hipótese Nenhuma Vendo uma call Descoberta Por favor Presta atenção nisso Se acontece Um evento Como o do Facebook Você está frito Verdade Vender a put Descoberta Também não é bom Mas o preço Nunca passa de zero O preço De uma ação Dispara Aquela história Você tem uma previsibilidade Vai que alguém está Consertando uma tubulação Na garagem E descobre um Pepita de ouro Na garagem da empresa Ô louco A ação explode E Você Não tem fundo Não tem limite A sua empresa Não tem limite É verdade Para cima O céu é o limite Para baixo tem Para baixo tem O chão é o limite E nunca vai chegar No limite Mas para cima O negócio é feio É verdade Então sim Vendendo A venda Se você Vendendo Você está vendendo Uma call Coberta E comprando Uma put Em um mercado De baixa Uma tendência Clara De baixa Como foi o ano Passado No Brasil Perfeito Você vai acumulando Papel Vai juntando Papel Muito bacana Aí acontece O que aconteceu Dia 5 de janeiro O mercado virou O que acontece A tua put Passa a valer Nada E você limitou A sua call É verdade Verdade Aí é complicado Você não vai perder Uma venda coberta De call Você nunca vai perder Só que você Corre o risco De limitar Seus ganhos Sim É eu fiz Uma venda coberta Num ativo Não é recomendação Galera A gente fala aqui De algumas coisas Só para exemplo Mas a IGTI Por exemplo Essa Iguatemi Agora Eu venho comprando Um pouquinho No papel E vou lançando Porque o prêmio É até bem bom Ali do lançamento Coberta Um prêmio bem razoável Sempre próximo De 7 8% Dá uma taxinha boa Mas ela agora Disparou Disparou pra caramba O meu médio Tá lá no No 17 Alguma coisa Se não me engano Ela foi lá Para os 20 23 Quase Chegou aí Para os 23 Aí pô Vendendo A call Do 19 Praticamente Porque eu estou Com 17 De IPM Estou ferrado Não estou acompanhando Tem que ficar rolando Para não ter que entregar O ativo E perder aí O movimento Do lucro Esse é o tipo De coisa Que o Mário Está explicando O que pode acontecer O ativo Disparar E você não participar De toda Aquela Onda positiva De preço Exatamente Existe Existe essa Possibilidade Agora se o papel Caísse Legal Você embolsava O prêmio Comprava mais papel Tudo depende Depende da tua estratégia Você tem que saber O que vai O que pode te acontecer Em cada estratégia Se você está vendendo Se você está vendendo Uma call Esteja preparado Para entregar o papel Aquele determinado valor Sim Pode ser uma boa Pode Sim Depende de você Entenda Sai do papel Vai para o outro Achou alguma coisa Mais interessante Ou volta Com uma posição menor É Ou põe uma grana Para rolar A venda Tem mil coisas Que você pode fazer Mas é Toda estratégia Tem seu risco Exatamente Ou faz aquilo Que a gente fala E a galera É tão Vissorada na taxa Que ele pega lá E vende A totalidade De ações Que ele tem E ele vende call Podendo só vender De repente Uma parte da posição O cara tem lá Dez mil ações Ele quer vender Dez mil calls Ele quer a taxa Aí não Vou rentabilizar Tá bom Mas e aí Se tiver que entregar Tu vai entregar Toda a tua posição Será que compensa Entregar tudo Será que você não podia Ter montado ali Um quilo só Dois quilos E fazendo uma taxinha Então tudo isso Tem que ponderar Na hora de Tomar a decisão Você pode fazer Uma limitação Você compra uma Você vende a call E compra uma Um pouco pra cima Às vezes compra Um pozinho pra cima Pra limitar também Até que ponto Você vai entregar Exatamente É possível também Tudo são combinações Ali Dá pra fazer Aquele esquema Igual pra Montar aquela Seagullzinha lá Que você vende a put E compra uma Travinha de alta Você consegue participar Também da alta Eventualmente compra Mais barato O ativo Melhor do que vender A put A seco Sozinha Tem uma série De estratégias Que você consegue fazer Pra rentabilizar Tem um livro Tem alguns livros Sobre estratégias De opções Que são desse tamanho Assim Tem milhões De coisas Que você pode fazer Não tem As estratégias Com opções Não tem limite Exatamente É o Tarcísio Tá falando aqui Eu gosto de combinar Lançamentos cobertos Parciais Em papéis Que pagam bons dividendos Ele tá dizendo Que comeu Churrasco gaúcho Com vinho da serra Que as calls dele Imploram pra um bom Resultado em JBS A JBS Tem uma galera Aí nesse Recomendamos JBS O que você acha Eu tava olhando os números Aqui da JBS Ela tá vindo muito boa Consistentemente Os últimos trimestres Dela Foram muito bons Precisamos notar Uma coisa Até onde Ela vai conseguir Repassar Os custos dela Porque o custo dela É milho e soja E milho e soja Estão complicados Se ela conseguir Repassar bem Os custos dela Pro consumidor final Beleza Acho que é um Belo papel Se está melhorando Está Não tenha dúvida Desde o Joesley Day Já falando lá Do Joesley Day No passado Cara Eu tava olhando O lucro Da JBS Em 2008 Foi um sonoro Zero a zero Pois é No ano passado Foi quase 7% De margem Beleza Que diferença Ela é super alavancada Mas presta atenção Ela é super alavancada Eu não sei Confesso pra vocês Que eu não olhei Os detalhes Da alavancagem dela Quanto que é prefixado Quanto que é pós Como é que é debênture Como é que é Se é indexada Por inflação Cara Esses papéis Você precisa De novo Pegar o balanço Olhar a composição De dívida Sim Ela vai sofrer Com a questão Do endividamento Que os juros subiram Ela vai sofrer Com a questão Do principal insumo dela Que é milho e soja Que subiram Sofrer com o petróleo Agora Ela pode também Ter conseguido repassar Esses valores Ela é exportadora Então ela tem dólar Que voltou a subir Tem mil componentes Eu estou mais positivo Em relação a JBS Do que negativo Sim Desse setor De proteínas Talvez seja Uma das mais sólidas Que a gente tem Para aportar Efetivamente No mercado Hoje em dia A gente precisa Ter em mente Que esse setor É alavancado Todas as empresas Desse setor São fortemente Alavancadas Sim A Minerva Estava numa situação Desesperadora E horrível Mas melhorou muito Sim Números da Minerva Melhoraram muito Nos últimos anos A JBS Mesma coisa Melhorou bastante É verdade Elas também estão Se acertando Dos investimentos Que elas fizeram No passado Tem até uma série De coisas Que tem que ser Consideradas aí Exatamente De um modo geral Eu estou mais positivo Para a JBS Se melhorando A economia E realmente A gente tem Uma projeção positiva O Paim Está falando aqui De qual na linha Do dinheiro Para daqui A dois anos É sucesso É tem muita gente Que utiliza Essa estratégia E eu não acho Ruim não De fato Se você pensar Que o mercado Como a gente comentou Ele tende a ser Uma tendência de alta No médio e longo prazo Você comprar Uma call Na linha do dinheiro O problema É que dependendo Do ativo Você vai pagar caro Nessa call E aí não sei Se sempre compensa Talvez comprar um pouquinho Mais de OTM Ali vai pagar um pouco Mais barato Se ela subir Você se beneficia Até mais Do ponto de vista Procentual Porque você vai ficar Perdendo Lembrando O papel No OTM Ele está bem gordo De volatilidade Ali Ele tem Tem muita Tem muita gordura Ali Sim Então você precisa Ver O O teu benefício De deixar Esse negócio E se consumindo É possível Que tenha Uma subida É difícil Você ter Dois anos De queda Gente Pode acontecer Você pode ter Uma recessão Prolongada Isso aí Quem comprou O pau de Ibi Há 40 Há dois anos Atrás Está chorando Agora Né Os instrumentos Para Mitigar Uma recessão Por parte Dos governos Estão limitados Agora Não tem mais Não tem mais A possibilidade De ficar emitindo Dinheiro Loucamente Sem causar inflação Acabou Acabou a era Do Da impressão De dinheiro A lá vão ter Não tem mais Não vai rolar Então Tem que ficar esperto Isso aí Exatamente De um modo geral É uma estratégia Legal Mas Precisa ficar esperto E precisa ficar esperto No quanto Essa ação Vai perder Ao longo do tempo Exatamente O Tassiso Está perguntando Aqui Mário O Taleb Fala Que é impossível A pessoa física Conseguir fazer Um seguro Da maneira Correta Por time E capacidade Operacional Vocês concordam Com isso Mário Eu não sei Eu tenho Minhas ressalvas Eu acho Que dá Para fazer Talvez Mas logicamente Que não Com a mesma Robustez Que uma Uma instituição Financeira Que tem aí Todo um arcabouço Técnico Para fazer Talvez Talvez seja Isso que ele Esteja dizendo Vai ter a mesma Mas de um modo geral Dá para se virar É Acho que dá Para fazer Não é assim O talento É sensacional Mas tem coisa Que ele também E é melhor Você ter um seguro Que não seja Total Robustez A prova de tudo Do que estar Sem nada Exatamente Melhor você ter Um guarda-chuva Furado Do que Não ter guarda-chuva Então Exatamente Deixa gotejar Um pouquinho Que não tem problema Melhor O Paim está Perguntando aqui também Put vendida Sendo exercida Fora Compra de put Para travar Qual os Espera aí Deixa eu tentar entender Put vendida Sendo exercida Fora Compra de put Para travar Qual outra Estratégia Pode ser usada Então a put Ele está pensando Em vender put Para ser exercida Ou comprar put Para travar Estratégia Acho que é isso Ele quer comprar O papel Um pouco mais barato Do que o mercado Está dando Mas limitando A perda dele Limitando a perda É possível É melhor Pode ser Sim E tem situações Inclusive Que você Você precisa Querer ter o papel É Exatamente Se é usar Isso aí Como uma estratégia De comprar Uma ação Que você quer Ter no seu Portfólio Eu acho Perfeito Isso significa Que você está Comprando uma ação Com desconto Exatamente Eu fiz isso aí Na BRF Teve aquele momento Feio De queda Pesado Mais no início Do ano Eu vendi Umas put De BRF Estava dando Um calor E eu fiz isso Comprei Uma put Bem pozinho Ali fora do dinheiro E como ela foi Despencando Despencando Toda a vida Essa put Chegou a valorizar Mais do que As perdas Que eu estava Tendo Com calor Quer dizer Eu consegui Rolar com um lucro Inclusive Bem positivo As put Que estavam vendidas Isso às vezes Ajuda mesmo Dá uma Uma alavancadinha Ali Bota um caixa Que eu gosto de dizer Para poder Fazer uma rolagem Mais tranquila De repente Daquela put Que está dando calor Ali no dinheiro Isso é possível Comprando realmente Uma put O Marlon falou Deu exemplo Que eu achei interessante Ele chegou a comentar Aqui Logo na sequência Dessa pergunta Do Paim Deixa eu dar uma olhadinha O GameStop É prova disso Ele falou Bem naquela hora Que você disse Que o céu É mais do que o limite Quando a GameStop Subiu muito O pessoal estava vendido E qual estava Arrebentado Teve aquele problema De especulação Também De volatilidade O Tarsis está perguntando Para você E o Canguru Perneta Mário E aí O que é o Canguru Perneta O Canguru Perneta Ele é um Iron Condor Sem A ponta da col A asa Da col comprada Por quê? Porque Boa parte do tempo Perdão Porque quando a ação sobe Ela sobe de escada Quando ela cai Ela cai de elevador É verdade Então você tenta explorar Ao máximo A volatilidade Tentando Fazer essa venda De volatilidade Limitada Na put Por uma Por uma put Comprada Para você não Vim arrastando Para baixo Em caso de uma Grande queda E limitado Para cima Pela sua entrega Do papel Você tem o papel Você entrega Em termos Estatísticos Vamos dizer assim É a estratégia De rentabilização Que eu acho Que dá mais Resultado Resultado Agora De vez em quando Acontece Dela arrebentar Mesmo E aí você tem que Entregar uma parte Do papel Porque subiu Mas você tem o papel Para entregar E você levou O dinheiro da put No longo prazo Eu acho muito Interessante Eu gosto muito De fazer isso É interessante Galera Então fica aí E ativos De liquidez Sem liquidez Não dá para fazer Aeroconda De hitler Nem penso Faço com B3 Faço com Itaú Faço com Tanejo Esse tipo de coisa Não dá muito Para inventar moda Né galera Então ó É com papel estável Que você faz Esse tipo de coisa Mas é um bom É uma bela Estratégia Para Para você Rentabilizar Sua carteira Normalmente Para a carteira Você não vai mexer Nela Legal De vez em quando Você vai diminuir Um pouco a posição Às vezes você aumenta A posição Sim Eu gosto de pegar Os lucros Disso aí Comprar mais ação Com certeza Eu estava falando Hoje com os amigos Aqui Que estavam falando Sobre fundo imobiliário Aí eu estava Eu não tenho nada Contra o fundo imobiliário Pelo contrário Eu acho que são ativos Interessantes É uma alternativa De investimento Todo Ativo financeiro Sendo bem analisado Ele Estando de acordo Com o seu perfil É válido Não tem essa De certo ou errado Mas eu fiquei Estava explicando Para eles Como a gente consegue Renda passiva Muito Em rentabilidade Muito superior A renda passiva Do fundo imobiliário Com opções Por exemplo Fazendo aí Esse tipo de estratégia Como comentou aí Realmente vai dar Uma taxa muito superior Aos fundos imobiliários Por exemplo Mas eu queria Que tu desse A tua opinião Como analista O que você tem visto Com relação a esse mercado Sai um pouquinho Do nosso escopo De opções Mas é um mercado Que muita gente pergunta Dos fundos imobiliários Você acha que é Promissor Essa situação Eu acho interessante Mas eu não conheço O suficiente O que eu acho É que você tem que Conhecer muito Os ativos Que estão dentro Do seu FII Você tem que ter um Idealmente Você tem que ser O cara que Ler todos Não só ler Todos os relatórios Mas conhece Já foi lá Já foi dar uma olhada É como você Comprar um imóvel Você tem que conhecer Bem o imóvel Que você está comprando Exatamente Mas pode ser Uma boa Alternativa É uma boa Eu acho que Até como diversificação Para você ampliar Um pouco E considerando Que não tem Imposto Para a pessoa física Por enquanto Eu acho que é um negócio Que dá um Dá um balanço Legal na carteira Eu não conheço Muito bem Eu sou o primeiro A assumir aqui Perfeito Tem um monte de cara Que bota aí No Instagram Esses são os melhores Fundos Para você comprar Comprar uma carteira Diversificada Eu preciso um dia Parar, sentar Olhar o que tem Nos fundos E olhar as características Deles Ver se é legal Mesmo Alguns provavelmente Eu vou conhecer Outros eu não vou conhecer Tem muita coisa Até como me mandaram Aqui uma pergunta Outro dia Eu reencaminhei A pergunta Com um amigo Que tem cemitério Que era um fundo De cemitério É mesmo Olha só Nunca ouvi falar É um fundo do cemitério O cara do Estadão Me perguntou O que eu achava Do fundo do cemitério Eu falei Olha Eu não sei Eu vou te dar O telefone De um amigo meu Que tem um cemitério Para você perguntar Para ele Está morrendo Muita gente Não conheço Eu não faço ideia Chegou aí O Marlon Está até zoando Que tem uma presença ilustre Da Fábis Gava Fala Fábis Como é que está Fábis Tudo bem O Marlon Está falando Que a Fábis Roubou Chegou E a Fábis Está em todas É impressionante Realmente É impressionante Está sempre aí Está sempre Fábis Está sempre aí Nos aguentando É verdade Então galera Vamos falar Aqui para a gente fechar Já temos aí Entre interrupções Do Bombril E não Já temos aí Já passando Um pouquinho De uma hora Queria que a gente Trocasse Olha lá A Fábis está falando Que os fundos de cemitério Devem ter valorizado Na época da pandemia De fato Bem provavelmente O que não Vendeu de lote Deve ter Bastante coisa Cara Você sabe Que no começo Da pandemia Eu sempre falo Com esse cara Falo Cara Não sei Onde está morrendo Esse povarel todo Porque aqui Não estão enterrando É verdade Tem isso também Aí Aquela coisa Da mídia Meu cemitério É via 3 Estou enterrado nela O Marlon Está enterrado em vida Somos dois Então Olha Via 3 É um belo lugar Para você Se enterrar Os caras tentam Mudar o nome Da ação Muda o ticker Você vê que Quando a ação Está meio complicada Os caras mudam O número do ticker Aquela Que chamava Brasil é codízio Ela teve uns Três tickers Diferentes Até ser incorporada Pela SLC Teve um monte Quando via Que a coisa Estava meio complicada O cara mudava O nome do ticker Tentaram fazer isso Eu não sei Se eles fazem isso Para ver se ele dá sorte Chama o cara Da numerologia Pega o marqueteiro Lá da campanha Eu não sei Qual que é a pegada Dos caras Se o cara joga Abusos Para ver se dá certo Deve ter Alguma Normalmente dá errado Alguma bruxaria Mas que não dá certo É verdade O professor Alexandre Cabral O mestre Professor Muito bem-vindo Estava falando Que você é muito charmoso Já jogou logo O chão Com você Impressionante O Tassi O seu bigode Também é lindo Fundo de cemitério É cotista De um fundo Com varejo IRB e COG Rapaz Estão zoando muito Esse aí O professor Alexandre Cabral Batizou É um ETF Chama POBR11 Pobre11 Ele tem Via Varejo Ele tem Cogna Ele tem IRB E ele tem Oi Já pensou? Rapaz Encheu o carrinho De Oi ainda De tudo Um pila Um real Rapaz Na mole não Galera O mercado financeiro É bem legal Eu sempre falo isso Porque ele é Extremamente democrático Cabe tudo Dentro daquela Composição Que você vai fazer É lógico Que existem Oportunidades melhores Outras piores Mas tudo pode Gerar aí Um resultado Dependendo do time Que você tiver Aí o Paim Tá colocando Onatura No pacote Acho que nem tanto Né Paim Agora você foi Maldoso com a Natura Eu acho Mas também Não tá muito bom Não tá muito longe Não tá meio tapenga É mole Eu gosto da empresa Eu conheci o CEO Em começo de carreira Na minha época De consultor Eu gosto da empresa Eu acho uma empresa legal Mas realmente Tá difícil Tá difícil De engrenar Vamos dizer o outro Vamos trocar então Mais uma figurinha aqui O analista O analista Aliás galera Vai no Lógico Quem tá aqui E ainda não segue Acho difícil Todo mundo que tá aqui Segue o Mário Acredito eu Se não segue Por favor Siga aí O analista No Instagram E não deixe de tomar O Expresso com ele Lá de manhã Todo dia Eu tomo lá É o canal do YouTube É o analista É o analista também Né Mário Toda manhã Temos lá Nosso cafezinho Onde a gente Toma um café Conta o que tá acontecendo Fala um pouco de bobagem Tem que falar rápido Tem que falar uma groselha Depois se você tiver De saco cheio Você pode ouvir Em velocidade Acelerada E tal Tá tudo tranquilo As dois minutinhos Você vai gastar Um minuto e meio Tá bem informado Já sai pro seu dia É isso aí É isso aí Depois já ouve ali O minuto falando em finanças Que eu faço também Lá no meu canal Falando em finanças No YouTube Inclusive sigam lá também Galera Se inscreve na verdade Aqui a gente confunde Tudo Segue aqui Escreve lá Curte aqui Importante vocês Consumirem o conteúdo E compartilharem Pra nos ajudar E galera Deixa eu falar Com relação a questão De balanço Mais uma vez Pra gente encerrar Esse tópico Já que a live Era sobre balanço Já virou cemitério Já foi Deu uma volta Entrou em outro lugar Falamos de tudo E é assim mesmo Bate papo É muito legal E a gente ia falar Sobre a questão Ó o doutor Rafa Também chegando pra aí Agora chegou a turma toda Do Arrasta Acabou De Aracaju Do Alabama Vamos emendar Pro Arrasta Já vamos ficar direto Eu quero saber Eu quero saber se o doutor Rafa Está aqui participando De Aracaju Ou do Alabama Ai doutor Rafa Fala aí O cara chamou A resposta O Edu lá O Tom Ele tá Tá de neném Novo lá Tá de De Se dormir Aproveita Pra dar um Pra aparecer aqui Pra trocar uma ideia Com a gente Pois é Fique à vontade Vamos trocar aqui Fazer uma bagunça No Instagram Com relação A questão Do balanço A gente tem aí Quanto Quanto tempo mais Pra gente Trabalhar O calendário De balanços Aí No nosso Brasil Aqui vai até quando Aí Mario Tu tem ideia Aí mais ou menos Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Eu vou até olhar Aqui no Perdão Só um minutinho Tranquilo Me dá uma lâmpada Trocar aqui um Só um minutinho Pera aí Tá Mas nós temos Essa semana Tá bem agitada Tá Depois eu acho que Dá uma acalmadinha Aí por uns dias Essa semana Essa semana Tá uma loucura Você tem um monte De empresas Inclusive as mais importantes Você tem ainda Acho que na quinta-feira Vai ser Petrobras Vai ter Ambev Vai ter Bradesco Vai ser um super dia Deixa eu dar uma olhadinha No resto aqui Dá uma olhada aí Só pra gente posicionar Algumas ficam Publicando Por mais tempo Eu vi aqui Que a B3 Vai dar uma atrasada Vai ter algumas Em maio Tem algumas alterações Pelo caminho Na realidade Eles julgam Antecipadamente Mas eventualmente Fazem alguns ajustes Ao longo do tempo Por isso que às vezes A gente solta Uma informação De que vai divulgar Num dia E de repente Não acontece Aí o cara Me xinga Assim Pô Mas tu falou Que é lançar Naquele Pô Mas o que que eu tenho Eu sou CEO da empresa Vai reclamar com a RI Não tem balança Ou não tem Mário Às vezes tem Às vezes tem Às vezes tem umas coisas Que eu diria assim Que eu não tenho Maturidade contábil Pra explicar Excelente Sensacional Essa foi boa Tem coisas Tem coisas que eu vejo Assim Eu não tenho maturidade contábil Pra entender O que está acontecendo Aqui Sensacional Fabinho Estou falando aqui Que eu estou convidado Fabinho Eu vou estar sim Você me fez um convite Estou outra vez lá E eu acabei Comendo bola Que eu estou com Eu tenho dois telegrams Um normal Que eu usava Pessoal E esse praticamente Abandonei Que é inclusive Que eu estou lá Na estratégia Do pozinho E outras Plataforms Outros grupos Lá da galera Da comunidade Mas eu estou com Outro agora Que eu estou tocando Aqui o barco Falando em finanças Inclusive depois Vou pedir até lá Pra trocar lá O meu número Pra facilitar Aí eu não vi O convite Estou outra vez Mas obrigado Fabinho Vou participar sim Fica Tranquila Que está super aceito É uma honra Pra mim Participar com vocês Lá Olha aí O movimento pesado Vai até dia 17 Quando Não nem dia 17 Dia 16 Quando sai Taesa IRB Notre Dame Real Boro Unipar Rapi Vida Eletrobras Itaúsa Magalu Esse vai ser O fim mesmo Aqui no Brasil Vai ser dia 16 Tem muito Nossa Tem muito balanço No dia 16 Nossa Cada dia Está saindo 5, 6 Tem papéis Que eu nem conheço Aqui que saem Dia 16 Só Deus sabe Tipo Banco da Amazônia Rapaz Ateza Terra Santa WDC Networks Aliança 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 Do Brasil Mas Você tem Movimentação Forte Praticamente Todas as Assumas Vão divulgar Até dia 16 Olha que legal Tem umas 15 Dias De balanço Para a gente Aproveitar Oportunidades Ainda nesse Escopo Mário Só para complementar Isso A questão de balanço Normalmente Vem atrelado Uma divulgação Também De juros Sobre capital próprio Ou dividendos Normalmente As empresas Anunciam Aproveitam E avisam Exatamente Não é sempre Que isso acontece Às vezes Acontece antes Eles dão Uma divulgação Mas muitas vezes É no No momento Do balanço Eles já Aprovam Aí uma A sua Seu Seu Dividendo Seu Sobre capital próprio O Mário Não está aqui Relembrando Dos 57 mil Reais De dividendos Que serão Distribuídos No Traders Club Né Assunto Polêmico Do Arrasta Para cima Sensacional Coitado Eu achei Um primor De cinismo Um primor De cinismo Você paga 9 milhões A seus Administradores E você Deixa 57 mil Reais Para Distribuir Com o dividendo Provavelmente O custo Operacional Dessa Distribuição Até Para Achar um Cara Com uma Calculadora Para Alguns Centavos Porque vai ter Que ter Para Ação De centavo Para Você Remunerar O acionista Vai ser Mais caro Do que 57 mil Reais Mas tudo bem Com certeza Isso é Para mim Com a gente Que está Mais velho Um pouquinho É uma proposta Indecorosa Falta de decoro Para fazer um negócio Desse aí É cinismo Isso aí Só se classifica No cinismo É melhor Não distribuir Claro que é Melhor Não distribuir A gente Sofre De vergonha Alheia Nesses momentos O Tassis Está falando Da repercussão Repercutindo Ainda Os diretores Nubank Ganham Mais do que Os diretores Do Itaú Santander Bradesco Juntos Isso é Escandaloso Isso é Lamentado E o cara Ainda falou Não Mas eu vou Doar tudo Para o Vou doar tudo Para o Giving Pledge Do Warren Buffett Cara Comprar lugar No céu Com o dinheiro Dos outros É feio É triste É bonito Aí hoje começou Um monte de Justificativa Começa a sair No jornal Ah não Mas eles só vão Receber se ficarem Cinco anos Na empresa Tem meta Para com isso O banco Nubank Vamos dar lucro Primeiro Antes de começar Com essa conversinha Pois é Vamos dar lucro Vamos dar lucro Primeiro Depois vocês fazem Essas conversas Tudo bem O pessoal compra Essas tranqueiras Depois o papel Cai pela metade O cara não sabe Por que Fala que é azar Na vida Exatamente Está lá Com seu pedacinho Roxo Achando que ia ganhar Uma boa Distribui o roxinho Para todo mundo Mas isso aí Eu acho que é Um pouco mais grave O Traders Plan O cara que foi lá Ele comprou Ele já sabia De alguma forma Ele ouviu falar Disso aí Ele sabe Ele acha que ele sabe Alguma coisa de bolsa Tal Ele teve acesso Ao prospecto Sim Teoricamente Quando ele participou Do IPO Estava escrito lá Não participe Da oferta Sem ler Prospecto Lógico que ninguém lê Mas tudo bem É verdade Tinha uma letrinha Lá já dizendo Para o camarada Não participar É verdade É o cara Todo mundo sabe Do negócio da bolha Dos alicates É mais ou menos De domínio público Sim Você pode falar Se você entrou Nessa roubada Você foi avisado Agora o New Blank Eu acho que não Eu acho que ele é um Meio crime contra a economia popular Porque eles chegaram Para todo mundo Inclusive quem não tem A menor ideia Do que é bolsa de valores O que é uma ação O que é um preço lucro Ou o que é ler um balanço Chegou para uma galera Que não tem A mais remota ideia Do que seja isso Falou Olha aqui Eu vou te dar Umas ações Não vai dar Porque ninguém Dá nada de graça Um pedacinho Então eu vou te criar Umas ações na orelha Aqui É isso E aí Promove um negócio Que não dá lucro E a ação cai 50% Então você Meio que sacaneou Os caras Sacanagem É peio fazer Comece Comece com o pé direito Com o pé esquerdo Na bolsa Perdendo dinheiro Comece perdendo dinheiro Para você aprender Como que é O seu patrimônio Ser depreciado Tão rápido Eu acho que foi isso Que eles fizeram O Marlon está falando aqui Para a gente encerrar Aqui Mário Por que distribuir isso? Tem motivo? Vira sacanagem O motivo justamente É a sacanagem Não tem outro motivo Para o cara distribuir 57 mil reais Eu não sei se ele estava ali Cumprindo um Como é que chama? Uma promessa de campanha? Uma determinação legal Que tinha que sobrar Alguma coisa Eu acho que não Eu acho que é cinismo mesmo Eu acho que é para É palhaçada Não tem dúvida É para manipular o mercado Para ver se a ação cai Para eles darem Uma comprada ali Fazer alguma Não duvide Não duvide Esse galera Que recomendava Não shortem esse papel Tem certos papéis Porque é melhor Se simplesmente Se manter longe É verdade Aliás tem certos papéis Que é melhor Se manter mais longe possível E nem passar muito perto dele Para não correr Não correr no erro De comprar Uma bucha Para você Galera Eu vou Já aqui também Aproveitando Já estamos com mais de uma hora Uma hora e vinte Uma hora e meia Para a gente não ficar muito tempo Aqui também Tomando o tempo Do meu amigo Mário Essa live vai ficar gravada Aqui para vocês Eu agradeço Imensamente A presença de todos E vou Deixar aqui O meu amigo Mário Se despedir Da galera Aqui Ou se quiser complementar Com mais alguma coisa Mário Fica à vontade Que a live é sua Também aqui Tá Não Foi Pura diversão Aqui Acho que a gente Cobriu Uma série De assuntos Alguns mais técnicos É muito difícil Falar de opções Sem ser técnico Em algum momento E acho que Um dos objetivos aqui Mas também Batemos papo Sobre mercado Contamos histórias De mercado De coisas que a gente fez Foi muito legal Foi muito divertido Muito bom Mário Vamos fazer mais algumas Algumas aí Escolher alguns assuntos Que o pessoal Pessoal curta E fica o convite Para você participar De uma rasta É sempre divertido Muito obrigado Convite aceito Já para mim Uma convocação Vou ficar preparado Para a gente participar E Mário Vamos tentar realmente Estruturar alguma coisa Para a gente fazer De uma maneira mais recorrente Eu combinei com o Luz Otávio Para a gente fazer Uma coisa Uma vez por mês Pelo menos Trocar uma ideia Vamos fazer alguma coisa A gente vai combinando Galera Que gostou Por favor Sigam a gente aqui Participem Dos nossos Contributos Entrou agora No finalzinho Chegou pegando Chegou para o apagar Das luzes Mas grande abraço Opa Fica aí O meu abraço Também Então para o amigo Depois você assiste A live inteirinha Vamos ficar Bota em duas vezes Se a gente estiver falando Muito devagar Bota em duas vezes Dá uma acelerada Que vai rapidinho Passa voado Mas o papo bom É assim A gente vai olhando Aqui Estou olhando Meu Deus 10h40 Já caramba Já foi embora Quase duas horas Aqui de bobear De live É muito bom Muito legal Galera Muito obrigado A presença de todos Fabi Marlon Galera fera demais Participando com a gente Aproveitem E compartilhem Esse conteúdo Também Para que mais pessoas Possam Também conhecer O nosso trabalho E assim a gente vai Ampliando a nossa comunidade Trazendo a informação De qualidade Relevante Para quem está começando Justamente não cair Nessas burradas Não comprarem Essas coisas Terríveis Que a gente vê Pelo caminho Não serem enganados Depois não vão dizer Que a gente não avisou Né Mário A gente falou Aqui Brincando Não cair Tem muita gente Competindo Para levar Teu rico dinheirinho Te levando Uma encrenca Então Bota seu dinheirinho Tem muita coisa boa Também Para você colocar Seu dinheirinho Vamos ficar espertos Beleza galera Um grande abraço A todos vocês Mário Muito obrigado Uma honra Te receber aqui Obrigado Diogo Foi uma honra Para a sua vez Muito obrigado Um grande abraço Um abraço a todos Chega com Deus Até mais